Eu tô vendo, tá? O que? Essa cara de feliz sua É o que eu tô escrevendo sobre isso Você tá escrevendo uma cara de amor? Não, não, tô escrevendo o que eu vou fazer Eu preciso me organizar Porque isso nunca aconteceu antes aqui Então eu tenho que saber o que eu vou fazer Posso saber por que você tá se organizando? Será que você vai passar uns dias aí em off com uma pessoa especial? Não sei, talvez Quem sabe Namoradinha tá vindo, né? Não sei Vamos saber quando ela chegar Então tá vindo Vocês estão prontos pra eu trazer ela aqui? Tô pronto E eu falo com ela De boa Agora o Tiff? É, fala até melhor do que eu, né? Mentira Ah, claro que fala Eu preciso falar com aquele professor que você me indicou pra ver se eu melhor Você não começou ainda? Não O que você tá esperando? Só tô esperando passar esse tempo Porque provavelmente eu vou ficar sem dinheiro, né? É, porque ela vai vir aí, você tem que sair Sabe o que é legal? O Tiff tava falando com ela no telefone esses dias E eu falei que a gente vai fazer um monte de coisa junto E eu fiquei sabendo que ela vai vir com um amigo dela Então não vai ter como você falar pra mim assim Ah, Edu Hoje é só eu e ela Porque ela não vai sair de perto do amigo dela Vai ser todo mundo together É, acho que não vai ter problema se vocês forem com a gente mesmo Da última vez que você foi ver ela, tava uma amiga, né? Sim Ela ficou o tempo todo? É, a maioria do tempo Exatamente, vai ser igualzinho É, acho que não vai ter problema É bom que ele se sente mais confortável É melhor do que ele ficar sozinho Mas, talvez, um dia a gente disse que ia reservar só pra nós dois O quê? Aí eu não sei o que eu vou fazer O quê? Cara, tem uma banheira Grande Vamos ver, vamos ver Cadê o Tiff? Ele disse que tinha uns assuntos pendentes lá no banheiro Hum É, não sei o que ele tá fazendo Cocô Deve ser isso Tiff? Oi Tá bem? Tô, mano Eu estou cagando Só vim checar mesmo Ah, você tá limpo? Não, não, eu queria falar com você mesmo o negócio Ah, já tô indo E aí, cara? Fale, amigo Tá bem? Tô Eu juro que eu saí assim no banheiro, ó Lendo pro lado, pô Você não tava lá, ué Você achou que eu te dar um susto? Sim Deixa eu perguntar Hum Você falou com o Paulinho hoje? Falei sobre o quê? Falou com ele, tipo Falei, conversei, sim Ele não atende o telefone? Oxi, como assim? Pelo que eu fiquei sabendo, ele foi levar a camanete pro pai dele Então, mas daí você não ficou sabendo o resto? Não O que aconteceu? Vou te mostrar Vem aqui ajudar meus pais no carro e tal, pá, pá, pá Aí tá bom Cheguei aqui com um carro Fui levar isso num lugar lá que eles tinham que ir Voltei e meu pneu rasgou no meio da rua, mano Tá acredito? Saiu fora meu pneu, mano Eu tô achando que ele dormiu Mas ele queria vir pra cá Hum E eu não sei se você consegue falar com ele, mas se você conseguir Deixa eu te mostrar Se você conseguisse falar com ele, talvez daria pra você buscar ele com isso daqui Mentira, aquele carro que tá ali na frente? Aham Será que eu pensei que era do Vini? Quer entrar lá pra você ver? É uma SUV do jeitinho que você gosta Só que 2018 2018? Aham É uma GLE, não é? Não sei, cara Se não me engano é, da Mercedes É brabo esse carro, hein? É o que compete com a X6 Não, não, naquele ele ganha A BMW X6, tá falando? É Naquele ele ganha Por quê? Você vai ver Essa daqui é a braba Caraca Que doido, mano Curti, hein? Pode entrar, meu querido Mano Desculpa Mano, que carro é esse, velho? Liga ele, liga ele Você viu aqui, ó? Luizinho Caraca, ficou azul Mentira, mano Não Ó o painel, o painel tudo digital Caraca, o volante, ó Que isso, gente? Você viu onde que muda o banco? É na porta É aqui, né, mano? Olha aí, vai pra trás Ou pra frente Ô, logo, logo, logo Tá sobindo o negócio aqui Calma aí Acho que eu tô mudando de opção Não estou mais gostando Numa X6 É o que? É o que isso aqui? Você tem que entender uma coisa BMW sempre vai ser Um pouquinho mais forte E mais bonita por fora Só que Mercedes Por dentro Regaça qualquer um Eu tô vendo Aí tem o Audi Que é o mais forte De motor Eu tô ligado que a BMW O painel dela De todas as BMW É tudo igual Sim Isso que eu não gosto da BMW Se eu for pegar da X1 Até a X6 É tudo igual o painel Isso que eu não acho legal Mas olha isso aqui, velho Pô, parece que Tô numa nave espacial, mano Que isso? Calma aí, deixa eu ligar pro Paulinho Aqui, ele vai me atender agora Paulinho Não, que isso? Eu tô ligando pra ele Mano Eu adorei esse carro Ah, que ele não atende O Tiff acabou de descobrir Que tem o mouse ali No negócio Ele faz assim E mexe Tipo no painel Olha isso, mano Bravo, hein? Mano, olha aí Ó, cliquei Que isso, gente? Na moral, mano Tem que eu se meter no banco Por aí, Tiff? Tem Aqui, ó Ô, esquenta Que isso, mano Ele tá fazendo massagem Mano, tá mexendo aqui o banco Caraca, velho Eu adorei esse carro Não, desculpa BMW, desculpa Mas Quanto que custa um carro desse? Aqui? Deve ser uns 40 mil 40 mil dólares? Aham Um novo? Acho que usado mesmo Usado? Ah, mas Caraca, velho Tá sentindo o seu banco mexer? Não Acho que o meu tá desligado É, eu acabei de pausar agora, no caso Velho Doido Ah, e o som? Será que é alto? Conecta o meu aí A gente tava conectando o Bluetooth Quando, de repente, o Tiff olhou e viu o teto solar Gigante Mano Você já imaginou viajar num negócio desse? A gente vai Opa Vai depender muito da sua habilidade Como assim? Ah, eu te explico amanhã De dia Gente, que isso, mano Ô Num céu estrelado Caraca Eu não quero dirigir esse carro, não Quando tiver céu estrelado, hein Num céu estrelado Com a novinha do lado Cabelo arrepiado Ok Na moral, velho Que carro incrível Seguinte Eu sou o Edu Koff E eu tô aqui pra começar mais um vídeo Ontem à noite a gente não conseguiu falar com o nosso amigo O nosso amigo Paulinho Ele tava simplesmente sem carro A gente não sabe se ele tá bem Se ele tá vivo Só sei que, tipo, a gente vai tentar contato com ele Porém, hoje cedo lança Spider-Man Então eu vou lá assistir rapidão E a hora que eu voltar Eu vou tentar falar com o Paulinho Pra ver se ele tá vivo Né? Porque sumiu A gente tentou ligar pra ele A gente tentou falar com ele o tempo todo Mas não conseguiu Paulinho, onde você se enviou ontem à noite? Eu? Pô, tive vários problemas, mano Vários, vários, vários Correndo do meu pai estourou Aí fui buscar meu pai Aí depois o meu pneu estourou Moleque, meu pneu estourou Literalmente Explodiu, assim Bum Comecei a andar só no aro Só no aro Pô, a gente tentou te ligar pra caramba Tava com 2% de bateria Dormi dentro do carro, mano E aí Não tinha borracheira aberta Eu falei Não vou deixar meu carro aqui Aí dormi do lado do meu carro Que isso A gente tentou te ligar pra te resgatar Eu sei O Tiff tava me falando Só que não tinha bateria Não tinha nem como atender Aí a gente tamo aí Já tudo consertado Já deu tudo certo Só faz merda, hein, Paulinho? Conta essa, né, mano? Moiou o rolê Nós ia pra Miami hoje Ah, porque a gente não vai agora Porque tá tarde, né? Ah, para de história Vambora Queria estar eu lá na praia Aqui, ó Com o meu cheguezinho Sentadinho assim, ó A gente não vai mais Que pena Vamos pra Nova York, então Nova York tem praia Mas ninguém vai Melhor lugar que a gente achou, fi Na vida Ó O carro tá aqui E a entrada do shopping tá aqui Eu nunca mais vou conseguir Esse lugar na minha vida Paulinho veio aqui só pra ver o carro Esse aqui, ó Ó Agora, de dia Dá pra ver melhor o bichão Que isso, né? Isso aqui é um avião Isso aqui não é um carro, não? Ó, olha que estranho Pera Uma coisa que eu não vi ontem à noite Com o Tiff Vou mostrar aqui agora A gente vê que ali atrás Tem um Corolla preto, né? Tá certinho Uhum E aqui do lado tem um carro branco Eu não sei o que é Incrivelmente, essa telinha aqui Vai fazer uma leitura de tudo em volta Vai mostrar aqui Exatamente onde que a gente tá Só que, tipo, não é verdade Ele vai mostrar uma foto de cima Dá ré aí, Portugues Olha aqui, ó Carro preto Carro branco do lado E os três carros lá na frente Dá ré, Portugues, pra ele ver É igualzinho, velho Eu não sei como que ele faz isso Eu não sei como que ele faz isso Só sei que ele mostra O cara vindo aí, ó Já avisou antes Você viu, né? O cara veio em alta velocidade Você tá virando o carro aí Mano, brabo Olha aqui Mano, ele tá no... Mostra a parte de vagas ineficientes Ele tá mostrando a parte de vagas ineficientes Como é possível isso? Como é possível isso? E detalhe Tem câmera na frente, tá? Não sei se vocês perceberam Mas não é só câmera traseira Tem na frente também Inclusive o cara jogou em cima da gente aqui Pilantra Achou que eu paro na vaga dele Curtiu, Paulinho? Mano, isso daqui é uma nave, mano Isso daqui é carraço Você gosta do céu, cara? Mentira É panorâmico? O que é panorâmico? É de fora a fora, assim, ó Será que tem duas aqui? Mais aquele ali Mano, isso é muito bonito Mano, nunca entrei um carro tão bonito assim Bravo Muito brabo Tá, Paulinho Sai aí Valeu Vejo vocês em casa Fechou Tamo junto Valeu, porzinho Falou Casa agora? Casa Dá uma freadinha, dá uma freadinha Se liga Quando você fica muito tempo parado Pô, eu não sei Eu não sei se ele localiza as lights do sinaleiro Só sei que, tipo, às vezes aparece a câmera na frente Eu acho que é só um sinaleiro, né? É só um sinaleiro Como que ele sabe que a gente tá no sinaleiro? Não faço ideia O carro é inteligente Ó, a gente parou aqui Tá parado E não tá aparecendo nada A gente vai parar no sinaleiro Daqui a pouco Vocês vão ver que vai aparecer a câmera na frente É como se fosse uma GoPro na frente Bizarro Vai parar no sinaleiro Agora você dá um P aí, Portuga Pra trocar de lugar com você Que você tá Meio ruim na boleia hoje Dá um Pzinho aí, vai Tá, cara Olha o meu cara Depois, depois Ê, Portuguinha Tá ruim O que você tem? Muito dor de cabeça Agora não fez, ó Mas aí tem um negocinho aqui, ó Chamado Live Traffic Deve estar conectado com a internet o tempo todo Ih, tá sem gasolina Paulinho Pô, as gasolina A gente precisa O senhor tá com gasolina aí? Claro Você colocou? Aí sim, hein Aqui não tem Ali na frente é a câmera Aconteceu o que eu tava falando, gente Tem uma câmera no sinaleiro Toda vez que tem um sinaleiro Tem uma câmera mostrando Bizarro Bizarro Carrão top Mano Pô, você tá sem gasolina, velho Ferrou Vou ter que ir pra casa Olha lá Tá apertando aqui, ó Não sai de jeito nenhum, ó Ferrou É o maior que você aguenta até em casa Não carregou nenhum Por que que não carregou? Gasolina Como assim? Acho que não tinha Como não tinha? Tava sem A bomba tava sem Impossível Bom, chegamos em casa já Tá meio escurinha Porque eu fiquei resolvendo algumas coisas ali no computador Basicamente eu comprei hoje uns negócios na Amazon Que são pra meio que jogar no banheiro Eu vou fazer uma competição Só que tipo, eu não vou falar o prêmio Mas antes eu preciso acordar o Portugu Porque o Portugu falou que era pra acordar ele Ele tava com dor de cabeça, lembra? Acordou, Fer? Nem dormi direito Depois que você acordou aquela primeira vez Eu não dormi muito bem não É que você falou primeiro pra mim assim A minha corna, meia hora Aí depois você falou Mas meia hora Aí eu deixei uma hora pra mim Você até acusou ainda Mas passou um pouco a dor de cabeça Ainda tão pouco Entendi Tô pensando em ir pra Nova York Vamos? De carro Meu Deus Endoidou Por quê? De carro? Dezesseis horas A gente para oito Dorme Vive um pouquinho na cidade ali Que a gente vai estar Que eu não faço ideia qualquer E depois vai de novo Você que manda Você vai? Vou né Eu vou fazer uma competição ali agora Valendo uma viagem pra Nova York Só que ninguém vai saber Que é a viagem pra Nova York Eu só vou chamar todo mundo Pra fazer a competição E no final vou falar o prêmio Eu já tenho vaga garantida Então tô brincando É porque você paga gasolina Você paga carro Você paga hotel Então é mais fácil né Os meninos ali A gente vai ter que pagar gasolina A gente vai ter que pagar hotel A gente vai ter que tipo Ser pai deles então Nada mais justo que ser Uma aposta dos selecionados E eu tenho uma vaga garantida né Contanto que você paga hotel Paga todos esses negócios De vida Vamos lá participar Partes iguais Vamos lá participar desse negócio Não, não, não Fica aí Fica aí Você vai ajudar nas despesas Aí vai dividir tudo certinho Eu não consigo nem cuidar do meu filho Que tá ali fora Que filho? Meu carro Ah, mas aquilo ali tem que trocar mesmo Não, não é trocar não Aquilo lá funciona Muito bem Então Eu tava rodando na Amazon Encontrei coisas pra te jogar no banheiro Olha isso, velho É um golfe de banheiro Toda vez que você estiver lá Fazendo sua necessidade Fazendo seu número dois Depois você pode jogar um joguinho Eu acho que isso aqui é pra pessoas Que não tem um celular Mas eu achei interessante Comprei e vou fazer uma disputa com os meninos Sinceramente Se você tivesse um desse Você usaria? Ah mano, acho que Só se o meu celular tivesse descarregado Tô sendo sincero Por que você usa o celular? É, eu fico no celular Até no banheiro Ué, você não fica no celular? Ah, de vez em quando Hum, de vez em quando Não sei Tá, tudo bem Três chances pra acertar o buraco Vamos ver quem acerta mais Fechou? Beleza Vai lá Já acertei um, hein? Tem que tirar a calça Pra cagar tem que tirar a calça Ainda bem que eu já vim preparado Fih Ah Tá esperto que a calça assim é ruim É, Fih Tá, são três chances Cara, eu já perdi uma Que isso, produção Taca a outra aí Assim, ó Já saquei já É assim que faz Você viu? Essa barinha tá dando sorte Vou usar ela de novo Aqui, ó É muito fácil isso Adorei Eu vi, hein? O que? Eu vi É, eu tô maker Próximo Próximo Paulinha, só três você tem que acertar Pô, mas é muito difícil isso aqui, mano Ele já deu a dica Só tacar devagarzinho Opa Que isso, Paulinha? Vamos aí Ah, você tá com fome, pô? Ele é vizinho Esses caras aí, mano Menino novo, né, Fih? Esse mesmo Eu me dei com o pai aqui Quantas você acertou? Duas Duas Por que ele tá imitando carioca? É, ele é carioca falso Eu imito o sotaque da pessoa Ele imita tanta gente Perde o dele Não consegue imitar Que um dia ele vai virar indigente Que isso? Não vai perder sem nenhum lugar Não vai falar mais nem o seu Nem o de ninguém Tiff Oi Tive que dar uma improvisada aqui Porque eu não tinha prego na parede Então, esse daí vai ser lá em cima Vamos ver quantos pontos você faz Tem que ser assim? Queria, sei lá, cara Do dia que você quiser, cagando Não pode sair daqui Mantenha a sua fama de cagão Cagão Já caga na cueca, né? Que eu fiquei sabendo Entendi Entendi Ó, vai, Tiff Aqui, mano, ó Meu Deus do céu Pera aí, Fih É assim que você caga? É, hum Esticando o jogamento aqui, ó Vai, ó Que isso? Cadê o trago? Hum, que nojinho Que isso, mano? É água só? É chuveiro? É o chuveiro do rael Cris Brown também Nossa, piorou então Põe de voz, põe de voz Tá, peraí Ih, rapaz Não dá assim, mano Não dá pra fazer isso aqui Ô, cara Ó, não sei se você já testou isso Mas, às vezes Tava vontade de cagar de pé, né? Ok Vai quebrar ele, rapaz Ô, Tiff Não, esse daí tá roubando Você nunca cagou de pé? Não Eu já Não Dez pontos Se roubou, perdeu cinco Pronto Você nunca cagou de pé, Edu? Não É que ele pode tirar? Não, agora deixa ali Você colocou Ah, então tá bom Dez pontos Não, não é, né? Não, é claro que é Não, só tá pra atrapalhar Não, não é, dez pontos Só tá pra atrapalhar Claro que é Mano, não tem como Claro que tem, tá vendo? Ah, mas foi quatro Eu queria no dez Ah Tá, o último dardo Acabou já, cara Não, são quatro dardos São três só Você desperdiçou um Tacando no meio Que não valia Olha só Aqui Você acertou Olha, não fica quieta aí Tinha menos cinco Agora ele tá com menos um Sai Não, deixa aí agora Ele vai atirar com o quê? Com dois dardos Parabéns Tiff Oi Desperdiçou o seu dado Fazem graça Eita pica Quanto tá caindo aí Cara, tu caiu dentro do balão Cara, tu caiu dentro do balão Caraca, meu celular, mano Quem nunca, né? É, prova d'água, relaxa Tiff, sabe? Vai lá, colinho É quatro e meio Ou é cinco isso aí? Vamos ver depois qual que tá mais Na verdade eu vou ver agora Porque vai que depois É, eu tiro a teima, pô Pelo que eu tô vendo Tá mais pro cinco Do que pro quatro Então já é um ponto a mais Que o Tiff Porém, ele já ganhou de você Lá naquele outro, né? Então Esse daqui você tem que Acertar mais um Acertar mais um Acho que eu já ganhei dele Vai dar, pô Ai, Tiff O de olho fechado aqui pra tudo Obrigado, viu? Mais um outro aí De olho fechado, por favor Mas o Paulinho não teria que Tá com a calça abaixada também? Não, cara Ele só tem calça Ele só tem uma calça Ai Ai, meu olho Boa, cara E aí, qual o resultado de você? Acho que eu ganhei, né? O que você acha, Kisbrow? O Tiff ficou com dois pontos Na primeira E o Paulinho ficou com um Só que o Paulinho ficou com um ponto a mais Que ele aqui Na teoria tá empatado, né? Eu fiz quinze E ele fez quatro Aí Em total Deu Tá empatado, hein? Eu acho que é assim Tiff ajuda de má fé ali Ajuda de má fé Acho que faltou o fair play Fair play conta muito o campeonato Você nunca cagou de pé? Não Alguém aqui já cagou de pé? Vamos entender aqui Que o Tiff caga de pé Porque ele caga na cueca Então ele pode estar andando no parque Eu tô falando na privada Nossa O Portuga já achou Aquele cagado Então É fazer assim Vou achar os negócios No seu carro Você se complicou Nossa, você se complicou Você vai achar umas coisas Vai apontar coisas Olha o cara tá falando Que vai apontar coisas No meu quarto Mas ele disse no quarto Falei no carro? E aí? Olha o cara falando Que vai apontar coisas No meu quarto No meu quarto Pronto Falei dos dois Agora Não tem problema Agora vai fazer o que? Ih, Edu Ele vai cagar no seu carro também Que isso? Isso aqui tem carpete Não faz isso não No seu carro Você vai cagar no meu carro? É No meu carro não tem carpete Relaxa Tem sim É couro Tá, eu acho que tem que ter o desempate Então vamos Tiff, tenta não cagar em pé Dessa vez É pra cagar Então relaxa Você quer qual? Qual que você quer? Diz aí Eu quero um Tá bom Vem aquele um ali Que tem um zero do lado Ih, caramba Droga Foi quase Você viu que foi quase Foi, cara Passou pertinho Passou do lado Aham, aham Não vai gritando, né? Não tá gritando, né? Mas agora eu faço isso aqui, ó Entendi Foi bonito Gostei Mano, esses dard aqui Tá tirando Não, tá não Sei que tá tirando Mas não gruda Não gostei Eu estou indo embora Ok Vou cagar no meu banheiro Paulinho Fala comigo Vai fazer de olho fechado Agora de novo? Não, agora eu já ia Ah, tá Eu ia falar pra você tirar o óculos Daí é a mesma coisa Cara, pesado É agora, hein, Tiffão Pra tu, hein? Obrigado Faz mais duas Dessa, por favor Não foi dessa vez, cara É a última É a última Ó, o Paulinho Lambeu o dard pra pegar e colar, ó Ih, foi o de novo, hein? Foi o dard que caiu no banheiro do Rael, hein? É agora, Tiffão Véio, chama no pipe Boa, Paulinho Boa, Guelan Bida Tiffinho Eu não vou falar nada, assim Mas é isso aí, cara Queria te falar aqui Que você acabou de perder aqui Uma viagem pra Nova York Tava valendo uma viagem pra Nova York O negócio é pra mim não ir pra Nova York Seu fracassado É um sinal É um sinal Eu fiz o negócio da vinagre com o Rael Perdi Fiz o negócio com o Paulinho Perdi Coloca outra cidade pra você ver se eu não ganho Coloca Vamos reviver hoje bons momentos Já que ele acabou de tirar Rodadinha de vinagre Eu bebo com você Ele quer viajar pra Campinas Oi, fala aí Agora que a gente não tem mais o Tiff Pra incomodar a gente Eu acho que a gente pode ir pra Nova York de carro O que você acha? A gente pode fazer oito horinhas Para num hotel no meio da estrada Come alguma coisa Vive americanamente Aí depois vai pra Nova York Passa por Washington assim Vê a Casa Branca Nossa, mano, genial Genial Com a trilha sonora de Supernatural Você na estrada Nossa Sei que você gosta Genial Sensacional, mano Porta-mala cabia, né Só saber assim Ó Edu, Portugal, Rael, Paulinho Aí, eu São cinco lugares Aí, ó Pô, que bom essa velha leve Nunca falha Nunca falha, moleque Tá funcionando De boa O Tiff ficou assustadão Tem GoPro na frente do carro Tem câmera em tudo aqui, né Você olha ali no painel Você consegue ver, tipo, 360 esse carro aqui Bizarro Muito doido Escrevendo Mercedes Eu tava falando com o Paulinho hoje Hã? Vou procurar uma Mercedes Depois você falou que tem interior bonitinho Ó, esquece Você gosta interior, né? Na verdade, eu gosto do interior e interior também Eu gosto interior Porque se fosse um PC bonito por fora Eu não comprova um carro pra mim Eu comprova pros outros Não, mas eu gosto do, sei lá Por isso que eu gosto da Porsche Ó como que a Porsche é por dentro Não, a Porsche E por fora também, né? Convenhamos? Não, convenhamos, né? Eu tava vendo A Mercedes só tem carro com bunda Sabe? Que tem aqueles porta-malas gigantes Assim? Eu não curto muito Poxa, mas você falou que gosta de carro Não, eu não entendi agora Ah, eu não sei explicar Eu tenho que mostrar a foto pra você depois Preciso mostrar não Entendi Entendeu? Aham É que... Ah, não entendi Entendi tudo Ó, esse aqui não tem bunda Entendeu, né, Paulinho? Entendi, eu acho Entendeu Entendeu Esse aqui não tem bunda Vamos lá, né? É isso então, gente Lembra que eu tava com dúvida Pra qual cidade eu ia ir? Pra qual cidade eu ia visitar E fazer alguns vídeos? Então Decidi em Nova York Vou de carro mesmo Não sei como eu vou fazer ainda Vou tentar dar um jeitinho Pra pegar um carro Que dê pra gente Deixar lá em Nova York Porque daí pelo menos a gente Vai de carro e volta de avião Não fica tão caro, entendeu? Também não vai ficar tão cansativo Porque 16 horas Daqui de Orlando até Nova York Resumindo Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Quem gostou já sabe Deixa um like pra mim Eu tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui! Queria falar que se você está olhando pra essa foto aqui E não virou membro do canal ainda É porque você está perdendo coisas Perdendo exclusividade Exclusividade Coisas que só tem nos membros Vira membro E aí Tchau E aí